Mais um mega autenticado e não adianta Olhou, sorriu, é mandioca no bobril Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar Vou pegar e depois largar, eu vou pegar e depois largar Logo dance querendo mudar você fala Mentira, mentira, que tem mó Pega a city MC Rick e pega a visão Alô, Cotinho, menino bom Hoje tem bailão, trajei nos kits Babelado, chico Ela me chamou, mas trouxe o chico Sem essa de amor, currica Ela bebe, age no emoção Que vê cara, não vê coração Ó o anjinho, campeão Machuca, cheque, coração Tranquilinho, perdão, difícil Nem é ver nós não Cê sou, e hoje tá mó frio Climis que tá no colchão Bovadão, bovadão, meu pau Explodiu o bucetó Agora já foi, tá bom Se engravidar, tô atenção Imagina o menorzão Cria da nova geração Cê sou, e hoje tá mó frio Climis que tá no colchão Bovadão, bovadão, meu pau Explodiu o bucetó Agora já foi, tá bom Se engravidar, tô atenção Imagina o menorzão Cria da nova geração Equipe, brota, tchuca Lancei o kit da Ferrari, caralho Eu tô chave de verdade Fiquei pela net, o que o rela pega Então paguei pela metade Vai pelo boleto porque tá suspeito Que não pode extraviar É o bonde do set que come mandala Vai Deixa anotado na agenda que o DDD é 011 Busca na DSP que bate com milagre na banguela 013 é o destino, levei a sereia pra ficar no bronze Se é cobrir com ver de verdade Que é raça pra essas cadela Troca pra mim tá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD Salva lá no zap Chama no resumo do abote Lalaia vai Troca pra mim tá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD Salva lá no zap Chama no resumo do abote Lalaia vai Troca pra mim tá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD Salva lá no zap Chama no resumo do abote Colocam no hostel collega no PV Exame no PV Acena pra mim Lali O ClOOM 只 ainda tá given o avião deram do pico recalcado Pico até meio enjoato frvo em terra pra mim diplomando DDD Salva lá no sereio employee sample musulm lure Zap unle upp lists anco mus Pega as naves importadas, chama as minhas gatas Porque hoje o baile vai ferver O vídeo encargado fica até meio ensuado Até hoje a caça, arrumava não pra ver Vida diferenciada, a praia Guarujá é de jet ou de lancha Comigo só o de verdade que vem pra somar Amigo, cuidado com a fama, tu pode se enganar Mas é desse jeito que vem na minha mente Tem vários pra te atrasar, pra te ajudar, tem ninguém, se não entende Nunca deixe, nunca deixe eu sonhar E eu sonhei, eu sou do centro M Entendeu, Jardim? Pega as naves importadas, chama as minhas gatas Porque hoje o baile vai ferver Os pico encargado fica até meio enjoado Se é ostentação, pagão pra ver Se é pra tirar o lazer, um lazer bem gostosinho E é tu que vai escolher, se naverou de jeitinho Mas hoje tu escolheu, tá um pião no exclusivo E ela eu vou levar pra conhecer o mundo todinho Então fiz uma viagem, um pouco meio que estranha Uma palestra na Europa, pra Espanha, Alemanha Tá um pião de quebrar, é tudo que eu sempre quis Salve, salve nos 4M, lá em Londres, lá em Paris Se for pra continuar, só termino amanhã Agora eu vou parar, fica aqui em Amsterdã Pega as naves importadas, chama as minhas gatas Porque hoje o baile vai ferver Os pico encargado fica até meio enjoado Se é ostentação, pagão pra ver Pega as naves importadas, chama as minhas gatas Porque hoje o baile vai ferver Os pico encargado fica até meio enjoado Se é ostentação, pagão pra ver Ela sabe que nós é foda Onde nós passa ela vira Toca, toca, toca a roupa que eu uso Toca o tênis que nós temos Ela fica impressionada Com o relógio da obra Pira em sóio com o cordão E tem gente do São Jorge Ela me viu no delito A festa na maior vai Me falou no Facebook Amor, eu te vi no pai Não, não me cumprimentou Falou que tava envergonhada E disse que minha mina tinha Morte cara de brava Hoje tem baile de novo Eu vou te cumprimentar Quando eu chegar e tu Sabe o que eu vou falar Vem mamar o G7 Chupa o Filipinho Aproveita bem porque hoje Nós tá sozinho Mamo o Filipinho Chupa o G7 sem medo Aproveita bem porque Hoje nós tá primeiro Vem mamar o G7 Chupa o Filipinho Aproveita bem porque Hoje nós tá sozinho Mamo o Filipinho Chupa o G7 sem medo Se joga pra nós Porque hoje nós tá soqueiro Vem mamar o G7 É pra fritar no 130 Pumba lá Pumba lá Pumba aqui Pumba lá Pumba aqui Um impacto tão forte Bateu o cu Descente subir Pumba lá Pumba aqui Pumba lá Pumba aqui O impacto tão forte Bateu o cu Descente subir O impacto é tão forte, bateu com o desejo, bi O impacto é tão forte, bateu com o desejo, bi O impacto é tão forte, bateu com o desejo, bi